E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, depois de mais ou menos um mês fora. A gente tirou pra dar um descanso, pensar no que a gente podia fazer e tal, em relação ao canal. Eu quero avisar vocês primeiramente que os vídeos vão parar de ser semanais, a partir de agora vão passar a ser quinzenais. Outra coisa que eu quero pedir é que vocês comentem, peçam, deem dicas sobre o que vocês querem saber mais em relação ao áudio e vídeo. É lógico, a gente não vai falar tudo o que pedirem, mas a gente vai fazer uma enxugada ali, ver o que realmente é legal pra todos e poder passar pra vocês. Pessoal da automação também, da Broadlink, do Google Home, do Geeklink que eu tô devendo, que a gente ainda tá aguardando chegar, o produto tá vindo da China. Então, quer dizer, vamos aguardar um pouquinho, mas vai ter mais vídeo, continua aí comentando, pergunte o que vocês querem saber. Se for algo simples, eu respondo nos comentários, senão de repente a gente faz um vídeo rapidinho, tá? Galera, em relação ao curso, ele foi cancelado, como eu disse, o pessoal que mandou o e-mail e cadastrou, foi cancelado entre aspas, temporariamente. Acabou que vimos que o conteúdo não tava fluindo muito bem, então a gente preferiu dar uma revisada. Pra poder fazer um curso decente pra vocês, né? Eu acho que a intenção nossa é criar um curso que tenha um conteúdo muito legal e prático pra vocês entenderem. Pra você ficar muito maçante, começa a ficar cansativo, não é essa a intenção do curso, tá? Outra coisa, nós estamos lançando agora alguns infoprodutos, como o e-book Guia Prático do Home Theater. Receiver AV, foi a primeira parte que nós estamos lançando, tá hospedado lá na Amazon, quem quiser adquirir é R$ 9,90, o e-book, tá? É um guiazinho simples e prático, como o próprio nome diz, que nós vamos lançar ele periodicamente. Cada mês ele vai falar de alguma parte do Home Theater. A gente começou com o Receiver AV na parte da definição de um Receiver pro seu ambiente. Ou seja, lá tá como você vai calcular a potência do ambiente, média pra você ver por canal, o que você tem que pensar antes de escolher seu Receiver. A próxima parte vai tá falando ainda do Receiver, só que na parte de instalação já, né? Como a gente instala, configura, equaliza o Receiver. Depois nós vamos lançar de outros equipamentos, tudo relacionado ao Home Theater. Vai ser uma série, tá? Começando com o Receiver. Se quiser, tiver interessado, entra no site da Amazon e digita lá no campo de busca, Guia Prático do Home Theater. Beleza? Vamos pro vídeo então, galera. Muitas pessoas ficam na dúvida, ah, o que eu escolho pro meu ambiente? O Home Theater, Receiver no caso, o Receiver eu monto um Home Theater, eu escolho um Sound Bar, ou eu pego esses Home Teaters compactos que tem aí na loja de varejo, né? Da Sony, da LG, da Samsung. Bom, a resposta, como sempre, é meio que vaga. Depende do que você quer, cara. Não é uma coisa que só uma pessoa vai escolher por você. Você tem que pensar primeiramente. O que você quer extrair do Home Theater? Ah, você só quer um som ali pra dar uma amplificada, não é fã dessa coisa sonora tão pesada nos seus ouvidos, não gosta de caixas distribuídas no ambiente, te incomoda, ah, não tem tubulação no teto. Sound Bar. Você vai pular pra uma Sound Bar. A questão da Sound Bar é que ela normalmente não oferece um bom retorno dos canais surround, que é justamente o que faz o cinema acontecer, né? Além do grave, que hoje a Sound Bar já tem subwoofer, inclusive sem fio, então facilita a instalação, mas geralmente o pecado da Sound Bar é o som surround, né? Porque elas trabalham com o tal do virtual surround, que é um sistema que ela tenta trabalhar com os diferentes posicionamentos dos alto-falantes na barra de som, conseguir fazer o som chegar como se fosse uma caixa surround. Obviamente que não substitui uma caixa física. Mas agora a JBL acaba de lançar um Sound Bar, eu esqueci o modelo, agora eu vou deixar o link na descrição, no site da revista Home Theater, tá lá. É que você destaca as duas pontas do Sound Bar e ele vira duas caixas surround, que você pode posicionar atrás de você, onde você achar melhor. E elas são totalmente sem fio mesmo. Elas ficam, enquanto elas estão acopladas no Sound Bar, elas são carregadas ali com a bateria interna que elas têm. Também podem ser carregadas via cabo USB. Eu vou deixar o link aqui, que é um vídeo da revista Home Theater, pra vocês darem uma olhada e entenderem como isso funciona. Mas a Sound Bar normalmente a gente indica pra ambientes pequenos, obviamente, ou quartos. Eu costumo botar muito Sound Bar em quarto. É, porque normalmente não tem disponibilidade nem de espaço pra botar caixa de satélite, e nem de, às vezes, a infraestrutura não foi montada pra botar caixas de multi. Então a gente acaba pulando pra Sound Bar, que é algo bem simples, e já trabalha bem pra um quarto, dependendo da Sound Bar, né. Um preço, muitos já chegam no preço desses Home Teaters compactos de mercado, dependendo da tecnologia que é empregada, da marca, né, isso influencia muito no preço final. Mas a Sound Bar normalmente é voltada pra isso, tá, galera. Simplesmente pra você dar uma amplificada no som, não espera um envolvimento, seu áudio tão grande, quanto você vai ter com outros equipamentos. Agora, quando a gente já fala desses Home Teaters compactos, que muitos chamam, inclusive eu já chamei assim de Home Teaters in a box, eu não gosto de chamar assim porque existem Receivers que são Home Teaters in a box também, que são Home Teaters in a box, como o modelo da ONG, se eu não me engano era até com esse modelo de Receiver aqui, não lembro. Ele também vinha in a box, era uma caixa enorme que vinha com o sistema 7.1 da ONG. Então, na verdade, são Home Teaters compactos, são aqueles que você vê em loja de varejo, da Sony, da LG, da Samsung, da Panasonic, inclusive com o Player Blu-ray embutido. Esses equipamentos já trabalham em salas aí de 20 metros quadrados, logicamente, também vai depender do seu gosto. Por quê? Eles têm a grande vantagem de já ter o Player Blu-ray embutido, isso facilita a vida, né? Às vezes a pessoa quer economizar espaço, não tem muito espaço para voltar os equipamentos, você já mata dois coelhos numa tacada só. Você tem um Home Teaters e um Player Blu-ray embutido. Outra vantagem dele em relação à tecnologia, normalmente eles estão equipados com as mais recentes tecnologias. NFC, tem conectividade direto com a internet, são smarts, normalmente eles têm acessibilidade a Netflix, Spotify e outros serviços de streaming de áudio e vídeo, isso facilita. A facilidade na instalação deles também, né, adianta muito, principalmente para pessoas que não estão acostumadas ainda com o equipamento ou querem começar a entrar nessa área. Agora, uma coisa que eu peço só cuidado para vocês, tá? Existe uma coisa no comércio que eles vendem esses equipamentos como Home Teaters com caixas surround sem fio. Tá, galera? Aí o que acontece? A pessoa vai lá na loja, compra o aparelho, achando que as duas caixas surround são sem fio. Já cansou de acontecer comigo, de eu chegar na casa do cliente para instalar, e ele fala, ah, eu quero uma caixa aqui na ponta da estante e a outra na outra lá na ponta da estante. Aí eu, bom, e onde é que tem uma tomada elétrica e a passagem da fiação? Ele, ah, mas não tem fio. Então, esse é um grande problema. Então, cuidado quando vocês forem comprar esses Home Teaters compacto. O sem fio que eles dizem é simplesmente a conexão do equipamento do amplificador que está lá na frente com as caixas traseiras. Esse trecho que atravessa o meio da sala não existe. Porque ele tem um emissor de sinal lá no amplificador e lá atrás a gente liga na tomada um receptor desse sinal que dele saem fios para essas caixas trabalharem. Ou seja, o sinal vem sem fio até a caixa traseira, até um kit wireless, e dele é distribuído para essas duas caixinhas, ou quatro, depende do seu sistema. Tá, então cuidado com isso. Isso acontece muito, as pessoas compram eles tendo que é totalmente sem fio. Diferente desse soundbar da JBL que eu acabei de falar, que são caixas realmente sem fio, porque elas são equipadas com bateria interna, ok? E por último, mas não menos importante, pelo contrário, estão os receivers. Onde eles se aplicam? Primeiramente, quanto mais fidelidade você quiser, no Home Teaters, mais você tem que investir. E aí você acaba chegando nos receivers, que tem uma variedade maior, uma equalização melhor, um controle de áudio muito melhor, sem contar que eles são as centrais de áudio e vídeo do seu sistema. Normalmente esses Home Teaters Compact, eles têm três entradas HDMI, quatro, no máximo. O receiver já tem muito mais. Tem a questão de você trabalhar com os onadores, como eu falei no vídeo anterior lá, de cinco dicas para não errar na hora de comprar o receiver. Então, você tem que pensar em tudo isso para ver qual é o equipamento necessário para você. Senão você acaba gastando dinheiro à toa, e amanhã você já quer trocar por um melhor, ou talvez por um abaixo, gastou dinheiro demais. Então, cuidado com isso. Não existem melhores e piores. São linhas diferentes de trabalho de áudio. O Soundbar está em uma linha bem diferente do Home Teaters Compact, que está bem diferente do receiver. São para usuários e situações bem diferentes. Então, não dá para se dizer que são melhores ou piores. Galera, essa foi a intenção do vídeo, tentar esclarecer um pouquinho a diferença entre esses equipamentos. Se vocês quiserem saber mais, tem vídeos específicos desses equipamentos no nosso canal. Acessa lá o nosso canal, vai na aba de vídeos que você vai ver uma listagem. Inclusive tem a playlist que é basicamente sobre o Home Teaters, que vocês vão ver. Lá já tem bastante conteúdo interessante para vocês assistirem. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, então. Fui.